Esta manhã, em breves momentos, eu gostava de partilhar com os irmãos a respeito de nós ficarmos livres de cegueira. A importância de nós olharmos como Deus olha e vermos como Deus vê. E é interessante nós vermos a Bíblia, diz-nos em João, no capítulo 20, versículo 30 e 31, diz o seguinte Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É interessante nós vermos que toda a Bíblia tem como objetivo mostrarmos e revelarmos o coração do Pai. O coração do Pai é abençoar-nos, o coração do Pai é providenciar para nós tudo aquilo que nós necessitamos, o que nós precisamos. O coração do Pai é suprir todas as nossas necessidades e muito mais, porque Ele não é apenas o Deus que supre, Ele é o Deus que abençoa de uma forma super abundante. Amém? E então, nesta manhã, nós vamos ver um milagre que todos nós conhecemos, aquele milagre que é chamado do cego de nascença. E nós vamos abrir, por favor, em João, no capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos deste capítulo, João, capítulo 9, e diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 1. Os irmãos acompanhem, por favor, a leitura. João 9, 1, diz assim, Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou? Este, os seus pais, para que nascesse cego. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego e disse, Vai, lava-te no tanque de silhué, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, e os que antes o tinham visto a mendigar, perguntavam, Não é este o que estava assentado com lindos molas? E alguns diziam que era ele, outros diziam que parece-se com ele, mas ele mesmo insistia, sou eu. E perguntaram, Como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele, O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, Vai ao tanque de silhué e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe, Onde está ele? Respondeu ele, Não sei. Levaram aos fariseus o que antes era cego e ora era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram como viram. O homem respondeu, Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam, Este homem não é de Deus, pois não guardo o sábado. Mas outros perguntavam, Como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissenção entre eles. Finalmente, tornaram a perguntar ao cego, Onde diz, Que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu, É profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Perguntaram-lhes, É este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele vê agora? Os pais responderam, Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, interrogai-o, e ele falará por si. Amém. Até aqui esta escritura, que, como eu disse, todos nós conhecemos muito bem, mas eu gostava de chamar a atenção de alguns pormenores. O primeiro pormenor que nós vemos aqui é que Jesus ia passando e ele viu o cego de nascença. Até aquele momento, ele era apenas alguém que estava ali naquele lugar a pedir esmola, em que as pessoas passavam para cima e para baixo e alguns davam esmola, outros não davam esmola, mas era apenas mais uma pessoa naquele lugar. Mas quando Jesus ia passando e viu o homem, ele chamou a atenção das pessoas para aquilo que ele estava a ver e originou uma conversa estranha. Diz que os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram, Mestre, Rabi, quem é que pecou? Este ou os seus pais? Esta é uma teologia um bocado estranha. Como é que alguém que nasce cego pode pecar e está no ventre da sua mãe? Provavelmente era brasileiro estilo Neymar e deu muita pontapé na barriga da mãe ou português estilo Ronaldo. E enquanto estava na barriga pontapéava a mãe dia e noite e aqui eu fui considerado pecado. Que pecou? Este ou os seus pais? Em relação aos pais ainda poderia haver essa questão. Nós sabemos, todos nós sabemos isto, que nós somos o resultado daquilo que nós fizemos no dia de ontem. Aquilo que nós vivemos hoje é o resultado da semente daquilo que plantámos no nosso passado. Mas este jovem, este jovem, este homem, para nascer cego, ele não tinha plantado nada. e então Jesus anulou aquela teologia barata, era uma teologia de esquina e nos dias de hoje nós encontramos muitos teólogos de esquina que não sabem entender aquilo que se passa na nossa vida e têm sempre uma opinião contrária para desfazer aquilo que Deus está a fazer em nós. Nós não podemos esquecer, e guarde isto no seu coração, nós não podemos esquecer que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Quando nós nos encontramos com ele, por isso para nós é o princípio e ele mostra-nos o fim. Ele não tem que revelar o caminho, ele não tem que revelar os entretantes, ele não tem que revelar as coisas que estão ali no meio, mas ele mostra-nos o fim e o fim é glorioso. Porque ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o começo na nossa vida e ele é o fim na nossa vida. E quando nós estamos nele, então nós temos a garantia de que nós estamos seguros. Não importa o trajeto, sabemos que ele está connosco no nosso trajeto. Eu vou repetir, sabemos que ele está connosco no nosso trajeto. É interessante nós vermos que nós podemos olhar para as situações de diferentes maneiras. Quando nós temos um problema, quando nós temos uma dificuldade, nós podemos olhar para essa situação como uma fatalidade na nossa vida, podemos chorar, podemos lamentar essa situação, podemos passar o tempo a lamurear-nos e a dizer, mas porquê eu? Porquê que isto acontece com a minha família? Porquê que é só comigo? Ou nós podemos olhar na perspectiva divina. Nós podemos começar a olhar como Deus vê aquela situação. Cada situação que vem à nossa vida, aquilo que Deus vê é uma oportunidade de nós sermos bem-sucedidos. Cada situação de aflição, cada situação de dificuldade, cada problema, seja ele qual for, ouça bem, seja ele qual for, os problemas que se levantam na nossa vida não são para nós ficarmos a lamurearmos, são para nós resolvermos e vencermos. É para isso que os problemas servem, são para ser resolvidos. eu não sou muito bom em línguas, mas eu era muito bom em matemática, digo era porque agora já não sei como é que sou, mas eu era muito bom em matemática e a matemática tem muitos problemas e eu ficava muito feliz porque eu conseguia resolver os problemas e bem. E agora é bom acrescentar, porque há uns que resolvem mal, mas eu resolvia e bem. Mas de facto era muito boa em matemática e eu espero que verdadeiramente nós possamos perceber isto, que os problemas que se levantam na nossa vida não são para nos deitar abaixo, são para nós resolvermos e darmos glória a Deus porque Ele é connosco no meio dessas situações. Amém? Eu não sei qual é o problema que o irmão está a passar no dia de hoje, mas uma coisa eu sei é que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu também sei que com Ele nós podemos todas as coisas, pois é Ele que nos fortalece. Eu sei também aquilo que está escrito que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Também está escrito que com Ele está o braço da carne, mas connosco está a mão do Senhor nosso Deus. Esta é a certeza que nós temos. Qualquer que seja a situação na nossa vida, nós temos Deus do nosso lado. e nós precisamos aprender a ver como Deus vê. Por vezes a nossa limitação cega-nos porque olhamos para o problema e só vemos incapacidade, só vemos luta, só vemos dificuldade, só vemos algo que nós não conseguimos resolver porque nós nos esquecemos de que Deus que é maior do que nós está em nós, vive em nós e tem a capacidade de nos dar uma visão que é a sua visão. se está desempregado, não sei, creio que não, olhando para os irmãos não vejo aqui ninguém desempregado, mas se alguém está desempregado que vai ouvir esta mensagem, saiba isto, Deus já providenciou para si o melhor. se está à procura de algo melhor, melhor salário, melhores condições de vida, então busca Deus porque Deus também tem algo melhor para si. Isso não depende da sua idade, não depende da sua habilidade, não depende da sua capacidade, ainda que nós sabemos que também de acordo com os problemas que nós resolvemos assim nós somos recompensados, não é? Já expliquei isto aqui aos irmãos mais que uma vez, se alguém pinta aqui uma parede recebe X, se este alguém vai pintar uma ponte recebe Y e se vai pintar um arranha-céus, vai receber o abcedário todo, não é? Porque consoante o problema que está a resolver assim é recompensado, mas de acordo com aquilo que o irmão resolve, o irmão pode ter a melhor recompensa, pode ter o melhor salário, pode ter o melhor patrão, pode ter a pessoa que mais bônus dá, pode ter a pessoa que aprecia o seu trabalho e o coloca numa posição de destaque, porque isto é o plano de Deus para a vida dos seus filhos. Nós estamos em cima e não embaixo, à cabeça e não na cauda. E ainda que haja aquelas pessoas que se levantam ao nosso redor para falar de nós, para falar da nossa vida, olha, não faltam pessoas que querem falar da nossa vida. Aquele homem estava ali, passavam por ele, não lhe ligavam, provavelmente alguns dariam uma esmola, mas quando Jesus olha, toda a gente quis saber da vida dele. Há muitas pessoas que quando o irmão passa, vai e vem, não lhe ligam, mas quando o irmão começa a ter sucesso, todos querem vasculhar a sua vida. Como é que ele consegue? Como é que ele consegue ter aquele carro? Como é que ele faz assim? Como é que ele faz assado? Eu espero que eu não vou fazer nenhuma inconfidência, mas o meu compadre, o pai do pastor Carlos, uma ocasião, lá no seu trabalho, ele estava constantemente a ser bombardeado pelos seus colegas. e eu não vou dar detalhes, mas ele constantemente estava a ser bombardeado com os seus colegas porque ele era fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas e os colegas estavam sempre a martelar. Desculpe-me usar esta linguagem, até que um dia ele ficou cansado e ele virou-se para um colega e disse assim, olha, tu estás sempre a falar de mim, mas eu tenho isto, tenho isto, tenho isto, tenho isto, tenho isto e começou a descrever o que tem. E tu, o que é que tens? E todos os outros correm, epá, sabe, nós somos fiéis a Deus e nós temos a promoção de Deus. Quando somos fiéis a Deus, nós temos a promoção de Deus. E as outras pessoas começam a criticar e a falar de nós porque eles sentem inveja, porque não conseguem alcançar o que nós alcançamos, não com a nossa força, não com o nosso esforço, mas porque o favor de Deus é sobre cada um de nós. Eu quero nesta manhã encorajar os irmãos a poder ver o sobrenatural na sua vida. Nós vemos que o rei da Síria estava a preparar um ataque contra a nação de Israel e à medida que ele preparava o ataque, à medida que ele dava a estratégia da guerra, o profeta Eliseu dava a instrução ao rei de Israel e dizia, olha, o rei da Síria vem aí para atacar. E quando eles chegavam lá, o rei de Israel já estava preparado e eles iam embora. De tal forma foi que vez após vez o rei da Síria começou a pensar, bem, nós temos aqui um espia que vai e lhes conta tudo aquilo que nós estamos a planear. E alguém disse, não, 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 nós não temos um espia aqui, não. O que acontece é que eles lá em Doutan têm um profeta a quem Deus revela. Diga comigo, Deus revela? Diga mais uma vez, Deus revela? É um profeta a quem Deus revela. Não é um profeta a quem as circunstâncias revelam. Não é um profeta a quem nós revelamos. Porque há muitos profetas que fazem perguntas da nossa vida para depois profetizar de acordo com aquilo que as pessoas gostam de ouvir. E esta não era para sair, mas saiu. Precisamos estar alerta. Igreja do Senhor fica alerta. Os profetas de Deus são profetas a quem Deus revela. E está lá um profeta em Doutan a quem Deus revela aquilo que tu intentas fazer na tua câmara escura. Isso aí é. Então, se esse profeta vamos dar cabo dele. E diz que o rei... Às vezes as pessoas são mesmo ridículas, sabe? As pessoas que querem combater a nossa vida por vezes se tornam-se ridículas nas suas atitudes. É a expressão. Ridículas. Se Deus revelava ao profeta os intentos do rei da Síria quando ele queria combater Israel, então Deus não ia revelar ao profeta os intentos dele para combater o profeta. Mas ele foi com o seu exército e foram e diz que cercaram a casa do profeta. E enquanto eles estavam naquela noite... Noite, diga lá comigo noite. Os cobardes gostam de atacar de noite. São os cobardes, irmãos. O diabo também gosta de atacar por trás. É um cobarde, é um miserável. Não consegue enfrentar nos olhos nos olhos porque o diabo sabe que quando nós estamos cheios de Deus e nós formamos a palavra de Deus, é uma espada que sai da nossa boca. Então, durante a noite, eles cercaram na casa do profeta. E de manhãzinha, quando Giazi, o servo do profeta, abre a porta... Uau! olha para isto. Diz, ficou cheio de medo porque ele apenas via as circunstâncias. Cristãos vivem cheios de medo quando apenas olham para as circunstâncias. Ficam atemorizados. Mas sabe uma coisa? A versão Paulo Cardoso diz o seguinte, quando o profeta Eliseu diz a Giazi, o que é que se passa? E Giazi diz, vem, vem tanta gente, este exército é tão grande, vem aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer! Diz que o profeta pediu croissant, com fiambre, queijinho, uma Coca-Cola, foi inventado na altura, só uma Coca-Cola. E começou a declarar tantos por causa de um? Tantos só por causa de mim? Ah, sou muito forte. Eu vou comer à vontade primeiro. E o profeta diz, oh, muito maior são aqueles que estão conosco. Mas Giazi não conseguia ver isso. E muitas vezes os cristãos quando estão a ouvir a palavra de Deus também não conseguem ver aquilo que está na palavra de Deus. Eu nem entendo às vezes a Bíblia que alguns cristãos leem, porque leem, leem, leem e não põem em prática aquilo que leem. Não creem naquilo que leem. Não creem no Senhor da Bíblia. A importância é de nós lermos, nós crermos, nós pormos em prática e nós vivermos. Nós vamos alcançar a vitória que a Bíblia garante para nós. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é imutável, é incorruptível e não volta para trás vazia antes por espera naquilo para a qual ela é enviada. E o profeta disse, oh, maior são os que estão conosco. Mas o jovenzinho não via nada até que o profeta falou, Deus, abre-lhe os olhos. Abre-lhe os olhos. E quando Deus abriu os olhos a Giazi, diz que ele viu então carros de fogo, cavalos, cavaleiros. e ele começou, uau, de fato, muito mais são aqueles que estão conosco. Eu estou a ver Giazi agora lá. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Há um proverbo que diz que as calças do meu pai são homens. Eu lembro-me quando era um garoto, já disse isto aqui, creio que uma ou duas vezes, era assim meio malandro. Sou meio, não era completo, meio malandro. Mas eu tinha lá um colega que era um rapazola bem mais alto que eu e ele volta e meia bumba, sapava-me. Esta palavra é certa, mulher. Mas volta e meia ele batia-me. E eu era mais pequenino e encolhia-me. E eu lembro esta cena como se fosse agora. A saída da minha sala de aulas, eu estava lá no colégio, tinha três degraus, um, dois, três. E quando saíamos da sala tinha para aí um metro de corredor e os degraus e logo a seguir a porta da rua. E naquele dia, quando eu estou a sair da sala da aula eu vejo o carro do meu pai mesmo ali à porta e o meu pai lá dentro. E eu vejo o meu colega descer os degraus. Isso é hoje, meu dia. Hoje. E eu lembro-me que eu dou dois passos atrás, eu dou um salto e no ar eu dei-lhe um chapadão tão grande, tão grande, tão grande que ele caiu. Quando ele caiu, já estava lá dentro. pode ir, pai, um beijinho para o pai. Sabe? Com as calças do meu pai. Não havia colega nenhum que me intimidasse. Mas foi remédio santo, sabe? Ele nunca mais usou bater. Porque ele pensa este fulano ainda qualquer dia faz a mesma experiência e deve ter doído. Imagina. Mas pronto. Eu não quero estar a falar nisso, mas o que eu quero dizer é que nós, com a roupa do nosso pai, nós somos invencíveis. Bem, dá para nós. O que é que queres? O que é que tu queres? Já estás derrotado. Já não tens cabeça. Já não pensas direito. O que é que tu queres? Porque nós temos a roupa do nosso pai. E com a roupa do nosso pai nós começamos a ver também como o nosso pai vê. Três jovens, foram atacados por uma ideia demoníaca de um homem narcisista que começou a declarar que só a ele é que se podia adorar e então ele faz uma estátua para que toda a nação se curve diante da estátua. E aqueles três jovens recusaram-se a dobrar diante a estátua de Rápido do Nozer. E quando se levaram aqueles jovens ao rei o rei disse então vocês não se querem curvar? E eles disseram não, nós não nos vamos covar diante dessa estátua. E nós sabemos a história sabemos tudo aquilo que eles disseram que eles conversaram não nos vamos focar nisso hoje mas o rei ficou irado e diz que o rei mandou aquecer sete vezes mais aquele forno onde ele colocou aonde ele colocou aqueles jovens mas aqueles jovens estavam determinados e aí eu vou dizer uma coisa aos irmãos a invenção do microondas foi dada naquele livro eles foram para o forno aquecer 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 vieram quentinhos mas não vieram chavoscados estilo microondas foram lá para dentro e de repente o rei começa a ver mas não eram três mas houve quatro eram três mas estão lá quatro a importância de nós sabermos que quando Jesus passa ele olha para nós e ele coloca-se do nosso lado ouça bem ele coloca-se do nosso lado e ali estava o cego nós sabemos a história não vou falar mais sobre a história mas a história dos três jovens e de Jesus que apareceu lá no meio o que aconteceu aos outros quando foram eles ficaram queimados não interessa isso agora o que importa é saber que Jesus se coloca do nosso lado no meio de todas as situações de adversidade de problema ou de luta que nós vinhamos a atravessar Deus está do nosso lado ouça isto com ouvidos de ouvir Deus está do nosso lado a importância de nós sabermos que quando ele se apresenta a nós ele garanta a nossa vitória Deus não está preocupado com aquilo que nós vamos passar ali pelo meio não ele não está preocupado com isso ele sabe que nós vamos chegar ao porto seguro onde ele prometeu levar-nos os jovens tinham aquela certeza o Senhor nos livrará e de facto Deus livrou mas eles passaram lá pelo fogo mas foram libertos não é? às vezes quando nós vemos o Senhor nos livra nós queremos que o Senhor nos livre ao nosso jeito mas nós temos que aprender a viver ao jeito de Deus porque às vezes no meio da luta e da prova nós aprendemos as maiores lições da nossa vida que são necessárias para a nossa maturidade cristã e ali agora estavam eles ali diante do rapaz e agora o que é que Jesus faz? Jesus diz que cospe no chão e Jesus faz lodo e quando Jesus faz lodo irmãos isso faz-me lembrar a mim algo maravilhoso Jesus Jesus veio para restaurar todas as coisas e a Bíblia nos diz que a terra ficou amaldiçoada por causa do pecado do homem alô? a terra ficou amaldiçoada por causa do pecado do homem mas agora Jesus diante de um cego cospe e faz lodo e quando Jesus faz lodo coloca o lodo nos olhos do cego e diz assim agora vai e lava-te no tanque de silhué tanque de silhué significa o enviado o enviado vai e lava-te no tanque do enviado Jesus foi o enviado diga lá comigo Jesus foi o enviado e quando ele cospe na terra e ele faz lodo na terra Jesus está a declarar-nos a nós que tudo aquilo que foi a maldição abençoado agora pelo poder da sua palavra e daquilo que sai da sua boca fica abençoado porque ele é o enviado o enviado retira as maldições o enviado retira as doenças o enviado retira problemas o enviado retira dificuldades o enviado retira escassez o enviado retira a falta de domínio e autoridade ele retira tudo isso e ele coloca sua força o seu poder a sua capacidade o seu domínio a sua autoridade a sua grandeza a sua glória nas nossas vidas porque ele é o enviado vai e lava-te e diz que ele foi cego e voltou vendo quando nós vamos lavar-nos no tanque do enviado e os irmãos sabem que nós temos aqui um tanque este é o tanque do enviado a palavra de Deus é a água viva isto é a água viva se nós queremos lavar a nossa vida é lavá-la aqui pela palavra de Deus é ela que nos lava é ela que purifica é ela que santifica é ela que engrandece é ela que vivifica é ela que renova uau olha é um dos completo e saímos completamente transformados a ver ao jeito de Deus por isso é que somos exortados a renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus para quê? para que experimentemos qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida a importância de nós nos lavarmos na palavra de Deus vai lava-te chegamos cegos mas voltamos vendo nós não temos que explicar como é que voltamos a ver mas nós sabemos que voltamos a ver e aqui levantou muitas questões quando ele veio ouça diz a Bíblia que aqueles amigos que o conheciam de longe diga lá comigo conheciam de longe conheciam porque viam um homem a mendigar conheciam porque o viam ali na rua conheciam porque viam seguramente alguém a levá-lo para o colocar naquele lugar a receber esmola a receber beneficência de outros conheciam de longe não conheciam um homem de lado nenhum a não ser de longe a garantia que nós temos é que o cego não conhecia ninguém de longe mas ele conhecia as pessoas de perto porque de perto conhecem-se as pessoas de intimidade e Deus também não quer que nós o conheçamos de longe ele quer que nós o conheçamos de perto que nós saibamos ouvir a sua voz o cego o cego não conhecia ninguém de longe os que ele conhecia conhecia de perto a voz do seu pai a voz da sua mãe provavelmente a voz do amigo que o ia colocar naquele lugar e que o transportava àquele lugar o cego o cego conhecia a voz daqueles que estavam perto dele nesta manhã eu quero exortar a igreja do senhor a conhecer a voz daqueles que estavam perto eu posso dizer-vos que se a minha mulher estiver na sala de lá e eu puser as irmãs todas que aqui estão incluindo a Raquel do lado de lá a dizer o meu nome eu vou saber qual é a voz da minha mulher porque eu conheço-a pela intimidade agora quero dizer o seguinte também quando nós conhecemos alguém pela intimidade e agora estou a me referir a Deus e nós experimentamos a bênção de Deus na nossa vida aqueles que nos conhecem de longe vão começar a murmurar a murmurar a esse chamamos de fofoqueiros estou a aprender algumas coisas brasileiras os fofoqueiros os murmuradores e sabe uma coisa Jesus utilizou os fofoqueiros da época porque ele na época não quis utilizar nem o Whatsapp nem o Facebook nem o Messenger nada disso os fofoqueiros espalhavam as notícias bastava Jesus usar a palavra sábia a mais poderosa de todas vai e não digas nada a ninguém estava espalhado era uma palavra poderosa então toda a gente queria saber da vida do homem toda a gente queria saber não eras tu sério não eras tu sério levaram os fariseus não eras tu sério era mas agora já não sou então como é que tu fostes curado olha uma coisa eu sei é que esse homem é quem chamam de Jesus me curou ele colocou lodo nos meus olhos mandou-me lavar no tanque e eu vim vendo então mas o que é que tu dizes desse homem não sei muita coisa sobre ele mas uma coisa eu sei é que deve ser profeta e os fariseus entraram ali nos tais debates em que a maioria das pessoas gostam de entrar as pessoas querem descobrir as coisas como Deus faz esquecendo que Deus faz o jeito dele a maneira dele e os caminhos de Deus os pensamentos de Deus e aquilo que Deus faz não tem que ser entendido por nós tem que ser experimentado e vivido por nós e lá estavam eles ali a comentar e a falar és não és és não és até que por fim os sábios disseram assim não nós não vamos acreditar nisto se nós não chamarmos os pais espero que os irmãos consigam imaginar a cena os pais chegam e ali está o homem sentado na delegacia na delegacia religiosa diante dos fariseus os líderes religiosos e ali está o homem sentado e quando os pais chegam pela primeira vez na vida o homem vê os pais a mulher por favor eu estou aqui e eu vou fazer de cego agora está bem uma esmolinha para o ceguinho uma esmolinha para o ceguinho ninguém dá esmola para o ceguinho mas agora tem os olhos abertos e vem a mãe e quando a mãe chega começa a dizer sim sim este é o meu filho porque eles perguntaram ele não conhecia a mãe nem o pai certo ele conhecia a mãe e o pai não não mas eles perguntaram olha este é o vosso filho é este que nasceu cego e a mãe disse sim ele é o nosso filho e ele nasceu cego o que é que os irmãos acham que aconteceu naquele dia acham que não imagine um homem cego nunca viu o pai nunca viu a mãe só os conhecia por ouvir falar e quando perguntaram ao pai e à mãe é este o vosso filho e eles disseram sim este é o nosso filho é este que vocês dizem que nasceu cego veja bem as dúvidas que as pessoas colocam quando nós experimentamos a grandeza de Deus na nossa vida é este que vocês dizem que nasceu cego sim é este mesmo mas os pais ficaram amedrontados estavam tão felizes com a benção de Deus estavam tão felizes por ver o filho curado mas cheios de medo quantos cristãos há que depois de tanta benção de Deus ainda têm medo na sua vida têm vergonha de anunciar a grandeza de Deus oh sim este é o nosso filho ele era cego agora como ele está a ver não sabemos perguntem a ele porque ele já é maior de idade quando nós experimentamos a grandeza de Deus nós precisamos ter a ousadia de Deus para anunciar a tempo e fora de tempo aquilo que Deus fez na nossa vida e o cego conseguiu falar a tempo e fora de tempo de tal forma que quando estavam a apertar muito eu dizia pelo que eu estou a ver vocês também se querem fazer discípulos dele discípulos dele que sejas tu e é isso mesmo que as pessoas que não querem seguir Jesus falem para nós mesmo com desprezo que sejas tu discípulos dele e nós dizemos com muito gosto com muito gosto eu vou ser discípulos dele eu vou ser discípulos dele com muito gosto porque eu era cego e agora eu vejo eu estava perdido em jumular e agora eu vou poder abençoar porque fui abençoado eu vou poder abençoar os cegos os coxos os que não veem mesmo tendo olhos eu vou poder abençoá-los porque Jesus está em mim nesta manhã para concluir eu queria só relembrar aos irmãos um versículo que eu tenho falado quase em todas as mensagens Jesus declarou aquilo que eu faço eu não faço de mim mesmo tudo o que eu faço eu faço porque eu vejo o Pai fazer Jesus disse eu vi o Pai fazer nesta manhã nós necessitamos ver o Pai fazer e quando nós vemos o Pai fazer então nós não temos muito trabalho é só copiá-lo amém claro que copiar ainda exige de nós alguma coisa até esperteza sabe para copiar também é preciso esperteza sabem disso vocês nunca copiaram na escola sou eu eu quando copiava não punha as palavras iguaizinhas mas aos do colega não não eu arranjava as minhas palavras vocês devem este pastor é mesmo muito esperto é uma esperteza salúria mas olha até para copiarmos Deus para imitarmos Deus nós necessitamos ser inteligentes porque há coisas que Deus nos mostra Deus mostra toda a sua grandeza e nós temos que ser inteligentes para partilhar pouco a pouco para que as pessoas possam aceitar para que as pessoas possam receber nesta manhã vamos aprender a ver o que Deus vê qualquer que seja a situação que está diante de nós Deus o que é que tu vês em relação a esta situação abre os olhos do meu entendimento abre os meus olhos espirituais para que eu veja o que tu estás a ver e ao invés de andarmos aí em estilo abelhas tontas de um lado para o outro vamos parar vamos descansar porque Deus vai revelar-nos a nós o que é que Ele vê em relação àquela situação e depois só vamos falar o que Ele nos mandou falar amém recebemos a instrução dEle obedecemos a instrução dEle e vamos colher os benefícios da nossa obediência isto é ter os olhos abertos isto é nós vermos o que Deus vê Giazi não via nada mas o profeta via que nesta manhã os nossos olhos sejam abertos para nós podermos ver o reino que Deus vê que na realidade é o reino para onde Ele nos transportou e provavelmente ainda muitos cristãos andam nesse reino a mendigar uma esmolinha oh Senhor dá-me uma esmolinha ajuda-me Senhor cura-me hoje quando nós já temos direito a tudo eu vou repetir nós temos direito a tudo no reino de Deus então nesta tarde nesta manhã vamos clamar a Deus para que tire a cegueira dos nossos olhos e a cegueira dos nossos olhos é lavada nesta manhã no tanque do enviado amém vamos lavar os olhos do nosso entendimento com a palavra de Deus lendo querendo e colocando em prática é muito mais do que nós fazermos apenas declarações afirmações de nós declararmos a palavra é muito mais do que isso é nós declararmos e querermos que é para nós a bíblia diz que o povo de Israel ouviu a palavra mas para nada aproveitou porque não misturou fé mas aqueles que ouvem e misturam fé esses vão ouvir entra no gozo do teu Senhor algumas traduções dizem entra no descanso do teu Senhor nesta manhã nós entramos no descanso de Deus porque Deus está do nosso lado amém amém